E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar aqui vocês a como fazer qualquer arranjo aí em uma música, solar em qualquer música, no caso, né? Então, eu vou pegar a tonalidade de Dó, tá? Vou pegar esses acordes aqui, ó. Dó, Sol, Lá menor. E Fá. A primeira coisa que você tem que aprender é a pentatônica. Então, vai ser bem simples. Primeiro Dó aqui. Você vai pegar aquele desenho da escala que todo mundo aprende primeiro, tá? Ó. Quatro notas aqui. Essas quatro notas disponíveis aqui, ó. Ó. Então, vou pegar o Dó. Então, a gente vai fazer assim. E vai pro Sol. No Sol. E esse desenho aqui, ó. Então, essas quatro notas aqui, ó. Essas quatro notinhas aqui, ó. 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 E a gente vai cair no Lá. Ó. Esse desenho aqui. E cai no Fá. E faz esse ligado aqui, ó. Ó. Faz um... Ligado, ó. E volta. Cai no Cá. E cai no Dó. Então, olha. Vai ficar assim. O... Viu que legal? Legal, né? Dá pra fazer qualquer coisa pela pentatônica, se você souber a pentatônica, né? Ó, novo. Se você aprender também, se você souber por outras regiões aqui, aí vem a história do Caged, né? Então, você pode fazer assim. Opa, ó, de novo. Então, você pode fazer por qualquer região, você aprendendo a pentatônica e o Caged. Isso, eu vou dar um toque pra vocês, se vocês quiserem também adquirir aí o treinamento, tá? Eu falo mais aprofundado no treinamento, que vai estar no link aí na descrição. É só vocês clicarem, tá? E adquirirem. Um forte abraço aí. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado.